O Flamengo fez o último treino antes do jogo diante do Corinthians, que será às 4 horas da tarde deste domingo, no Maracanã, e pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. E a gente separou imagens do Gerson na atividade deste sábado, aproveitando que o nosso Coringa está de aniversário hoje. Se liga só! Leoplaza, estamos juntos, vai. Leoplaza, estamos juntos, vai. Não vai, não vai, não vai. É, não vai. Fazer história, fazer história. Todo de novo, fazer tudo de novo. É, tudo de novo. Ai, ai, vai. Valeu, valeu, valeu. Ai. Transcrição e Legendas Pedro Negri Então fica ligado aí porque a partir das 9 horas da noite Você vai ver mais imagens e informações sobre o treino deste sábado aqui no Ninho do Urubu Conta com a sua audiência, Flá TV é mais Flamengo pra você